Um trágico acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta sexta-feira na ponte do Rio Chopin, na BR-158, entre Pato Branco e Coronel Vivida. O motociclista colidiu com a mureta de proteção da ponte. O corpo de bombeiros e o SAMU prestaram atendimento à vítima. A vítima foi atendida inicialmente pelos bombeiros, foi uma moto antiparo, vítima em estado grave. Nós interceptamos a ambulância do bombeiro aqui no trajeto próximo ao São Roque, porém a vítima já estava em PCR, mesmo assim nós realizamos a intubação da vítima e as manobras de reanimação, porém sem sucesso. É um trauma grave, fez um traumatismo craniano e um politrauma. Infelizmente a vítima foi a óbito. O corpo foi levado até a UPA e na sequência encaminhado ao Instituto Médico Legal. A PRF esteve no local.